Fala rapaziada do canal, aqui quem fala é Angelo Andrade, seja muito bem vindo ao Quebra na Banca, você que não é inscrito se inscreva no canal, deixa o like, clique no nosso sino para receber as notificações e assim que eu postar o vídeo você vai receber no seu smartphone, no seu notebook, no seu tablet, no seu computador, enfim, de onde você nos acompanha, beleza? Vamos lá, vamos para as dicas de hoje? Dia bom, dia interessante de jogos aqui para vocês, tá? Tentei trazer o mais justo possível em relação a odd e tudo mais e vamos aqui começar bem rapidinho, né? O jogo pronto hoje aqui do vídeo bateu, bateu vírgula, né? Devolveu o Brighton e bateu a odd do ambos marcam no jogo do Dortmund, então não ficamos de prejuízo mais uma vez aqui no nosso jogo pronto, né? Tem sido uma ótima pedida aí para quem quer apostar um pouco mais alto. AZ é o que maio o Threat, Holanda, né? Primeira divisão, equipes tradicionalíssimas e confrontos que normalmente tem gols, né? Os últimos jogos do AZ, o acima 2,5 bateu em 8 dos últimos 9 e no Threat, no 4 dos últimos 5, bateram acima 2,5, tá? Então acredito que seja um jogo de gols mesmo, equipes tradicionais que vão buscar, lógico, o resultado, o Threat no momento melhor, né? Mas o AZ é super tradicional, é uma equipe que tem a sua história no local e acredito que acima 2,5 seja uma boa pedida. Trois contra o Nisse, Nisse que faz uma temporada fantástica, né? Com seu técnico novo, o técnico já foi campeão ano passado com o Lille, né? Então tem dedo aí de um atual campeão e passa muito por conta dele mesmo, que pegou a base do time do ano passado, que era bem mais ou menos, e conseguiu fazer com que ilute aí na parte de cima da tabela, o terceiro, inclusive à frente do próprio Lille, no qual ele treinou. E ele goleou o líder, o Lille com o Nisse, né? Deu 4 a 0, já conhece os atários, né? O elenco foi montado por ele. Mas de qualquer forma, acho que o Nisse vence a partida, a odd está boa, 1,91. Se você quiser arriscar menos, você bota aí com empate ou empate anula. Mas eu vou mandar oficialmente ele para vencer mesmo, vou mandar ele seco, tá? Newcastle e Tottenham, ambos marcam. Nuno e Espírito Santo, que vem tendo muito trabalho, né? Mas acredito que com as peças individuais que ele tem, para fazer pelo menos um gol, eu acho muito possível. Então acredito que ambos marcam seja uma boa. Acredito também que o time do Steve Bruce, ali com o Max Mann, com o Almiron, com o nosso querido Joe Ellington, enfim. Tem peças ofensivas para poder furar o bloqueio do Tottenham, que é uma defesa que tem suas dificuldades há muito tempo. Então ambos marcam, eu acho que tem valor nesse jogo do Tottenham. Trasbon Sport e Fenerbah, jogo de líder e vice-líder. Jogo com muito potencial também para ambos marcam, acredito muito que bata. Nos jogos entre eles, bateu em quatro dos últimos, nove, em nove dos últimos dez, tá? O Trasbon Sport sofreu em treze, nos últimos treze jogos ele sofreu gol para o Fenerbah, tá? E também nos últimos jogos normais durante a liga, durante essa atual temporada, o ambos marcam bateu em quatro de cinco do Trasbon Sport e cinco dos últimos sete bateu no jogo do Fenerbah. O Trasbon Sport sofreu gol nos últimos três jogos e o Fenerbah sofreu gol nos últimos sete. Estatisticamente, também pelo contexto da tabela, faz muito sentido e se ambos marcam, né? E tá pagando exatos, neste momento, 1.62. E pra fechar, o Barcelona e Valencia. Cuidado com essa ódio do Barcelona pra ganhar, não recomendo, tá? Tá muito amassada pro que o Barcelona vem jogando. E o Valencia não é um time bobo, né? É um time que tem potencial aí pra subir durante a temporada. Gonçalo Guedes voltou a jogar bem nessa temporada, tem sido decisivo. Acredito que ambos marcam seja uma boa pedida pra esse jogo. Acho que tem muito potencial, pelo momento do Barcelona também, defensivamente muito fraco. Ofensivamente, você ainda tem ali peças boas. De Pei, por exemplo, que é a grande estrela da equipe hoje, né? Chegou pra assumir ali o que o Messi deixou, né? A função ali de chamar a responsa mesmo, finalizações, criando jogadas, abrindo espaço. É um cara que tem capacidade pra fazer isso no atual Barcelona, né? Sem muitas pretensões, que já ficou claro que o Barcelona não vai lutar por muita coisa nessa temporada e nas seguintes, acredito eu. Então, ambos marcam. Acho que é uma boa pedida pra esse jogo, tá? E agora, vamos lá, né? Vamos pro nosso... Não mude, não. Que tem o jogo pronto ainda e tem essa dica boa aqui, ó. Além do jogo pronto. Nosso Telegram. Nosso Telegram hoje bateu quase tudo. Não posso falar que bateu tudo porque não bateu. Mas o Wycombe pra vencer... Só a Inglaterra, tá? Os jogos soltos aqui. O Wycombe pra vencer bateu. 2x0 ainda no primeiro tempo. O Harrogate, handicap, não bateu. Tomou 1x0 do Colchus. Tem penúltimo colocado daquela altura. Pipocou. Oxford contra o Plymouth. Ambos marcam que bateu em 10 minutos. Bateu fácil também. E o Forest Green que deu 2x0. Essa foi a mais confiável. Eu botei mais unidades. Botei 2 unidades nessa do Forest Green. E bateu sem muita dificuldade. 2x0 bem tranquilo pro líder do campeonato. E ainda mandei uma duplinha aqui pra live. 8 horas da manhã nos dois jogos. Pra começar o café da manhã daquele jeito. Eu mandei aí o Zenit contra o Arsenal. O Tula acima 2x0 bateu. E o Liverpool pra vencer também bateu. Então aproveitamento aí. Só erramos um. Tiveram dois greens em duas unidades. Outro e mais dois greens em uma unidade. E um red só de uma unidade. Então estamos bem demais no Telegram. Então já clica aí pra palpites grátis no Telegram. E se você quiser servir, pente em contato também conosco. O número tá na descrição. E eu tenho certeza que vocês vão curtir nosso trabalho. Hoje mandamos dois jogos prontos. Os dois bateram. Os dois bilhetes prontos. A lista também de 10. Se não me falha de memória foram 10. Bateram 8. Um dos que não bateram foi o ambos do Chelsea. Não sei se vocês assistiram o jogo. Mas o goleiro do Chelsea, o Mendy, foi eleito melhor em campo. Já tudo pra bater de 2x10. Bonitinho. Acabou não batendo por azar. Mas a leitura foi muito boa. Porque o Chelsea tomou um atropelo no segundo tempo do Brentford. Enfim. Vamos pro jogo pronto, né? Vocês querem jogo pronto? A gente dá jogo pronto pra vocês. Esse é o nosso jogo pronto. Acima o e-mail Newcastle e Tottenham. Pra uma segurança maior. Se você quiser botar o ambos aí, que é o palpite oficial, vale também. Mas pra segurança, como eu boto aqui, sem prova de 2 e pouquinho. Pra galera dobrar o investimento, apostar um pouco mais alto. Ambos no Newcastle e Tottenham. E Barcelona e Valência, ambos marcam. Acima o e-mail no Newcastle e Tottenham. Barcelona e Valência, ambos marcam. Valeu? Então é isso. Tamo junto. Se inscreve no canal aí, rapaziada. Valeu pela força. Valeu pela moral. Manda pros amigos. Manda o vídeo no grupo. Pede pra galera se inscrever no Telegram. Aqui no canal. Enfim, o que der aí, vocês nos ajudam compartilhando. Beleza? Tamo junto. E é... Ah, o link do VIP tá na descrição, tá? E do Telegram também. Valeu? Tamo junto.